Está a correr bem, é um percurso a meu gosto, estou a gostar, é a primeira vez aqui em Beza, também sou do Algarve, é algo semelhante, estou a gostar e a moto está a ser por estar bem, tenho que agradecer a toda a equipa, porque sem eles nada disto era possível. Tudo direitinho, nenhum percalço? Como? Tudo direito, nenhum percalço? Tudo inteiro até agora. Ok, boa tarde. Obrigado.